Seu bebezinho está dormindo tranquilo e começa a fazer um monte de careta enquanto dorme, é sorriso, é careta de choro, será que isso é normal? Oi gente, tudo bem? O tema do vídeo de hoje foi pedido de uma mamãe que segue aqui o canal Macetes de Mãe. Não tem o nome dela, porque o login dela no YouTube é uma sequência de nomes e letras, mas ela me escreveu o seguinte, meu bebê quando dorme fica rindo algumas vezes e outras vezes faz carinha de choro. Isso é normal? Bom, então vamos falar sobre isso. Por que os bebês fazem careta enquanto dormem? Isso é normal, tá? Pra começar já vou dar a resposta aqui. É normal, o bebê está dormindo, ele vai fazer careta. Mas por que o bebê faz careta enquanto dorme? Alguém me explica. Os bebês fazem careta enquanto dormem porque eles estão passando por um processo de desenvolvimento cerebral intenso e eles estão experimentando muitas emoções e sensações diferentes. Então eles podem sorrir, eles podem chorar, eles podem fazer outras expressões faciais enquanto dormem, porque essas expressões são uma resposta automática a essas emoções e sensações que eles estão experimentando, tá? É importante também lembrar que os bebês não são capazes de controlar essas expressões faciais enquanto eles dormem da mesma forma que os adultos são capazes. Então nós adultos, durante o sono, não ficamos fazendo um monte de careta, né? Alguns talvez façam, mas na maior parte não, das pessoas não fazem. E os bebês não têm essa capacidade de controlar. Enquanto dormem e fazem caretas, os bebês podem estar sonhando, né? Essa é uma dúvida. Ai, meu bebê está rindo. Será que ele está tendo um sonho bom? Ele está chorando? Será que é um pesadelo, né? Sim, é possível que os bebês estejam sonhando quando fazem as caretas, né? No momento que eles estão dormindo. Os sonhos, eles são uma parte normal e saudável do sono, tá? Não tem nada de errado em um bebê sonhar. E pode acontecer em todas as fases do sono, incluindo a fase do sono REM, que é a dos movimentos rápidos dos olhos, tá? Durante a fase do sono REM, o cérebro, ele é muito ativo. E os bebês podem ter sonhos muito vívidos, tá? Muito reais e expressar esses sonhos através das suas expressões faciais e até dos seus movimentos corporais, tá? Então, é importante lembrar que os bebês podem fazer caretas enquanto dormem por outras razões também, tá? Então, como por exemplo, porque estão passando por um processo de desenvolvimento cerebral intenso e estão experimentando emoções e sensações diferentes, assim como eu citei no início. Então, é tanto desenvolvimento quanto sonhos que podem levar, né? A esse comportamento durante o sono. É normal? Gente, não se preocupe. É absolutamente normal. Não tem nada de errado. Não é porque seu filhote tá fazendo uma cara de choro que ele tá tendo um pesadelo terrível e sofrendo. Não. Às vezes é só uma reação simples. E é bom a gente se acostumar porque eles vão fazer isso por um bom tempo. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Eu respondi a dúvida de uma seguidora aqui do canal. E quem tiver dúvida, bora deixar aqui nos comentários que eu vou ajudar a responder.